A Joyce Halsman, líder do governo do Congresso, esteve aqui no sábado e ela reclamou publicamente de meia dúzia que está atrapalhando. O senhor sente que são pessoas do Centrão, são parlamentares do próprio PSL? Quem são essas meia dúzia que você acha? Eu assisti o vídeo da Joyce e eu acho que ela está se referindo ao próprio PSL. Porque hoje nós temos a bancada da selfie lá no Congresso, que são as pessoas que mais gostam de mostrar para a sociedade que está em plenário do que defendendo as pautas do Brasil. Os youtubers, o senhor está... Eu acho que sim, são as pessoas que ficam o dia inteiro transmitindo aí, pegando carona em manifestações, em diálogos, enfim. Então eu acho que a Joyce hoje é uma das mais equilibradas daquelas que defendem o governo Bolsonaro como líder do Congresso, ela tem dado um bom exemplo. Ela participa das reuniões de líderes, entende como é que funciona o regimento interno da Câmara. Ontem eu vi algumas manifestações assim, olha, o Congresso está engavetando a reforma da Previdência. Eu fui membro da CCJ, nós aprovamos em tempo recorde, só nós aprovamos com mais rapidez pela obstrução da oposição, do PT, do PSOL, desses partidos de esquerda. Agora, dentro da Comissão Especial, tem uma pauta regimental, não dá para passar em cima do regimento da Câmara. Então existe uma burocracia regimental que tem que ser respeitada. Mas eu estou convicto que a reforma vai ser aprovada, principalmente com 100% dos votos do meu partido. O governo precisa de 308 votos e eu tenho certeza que nós vamos entregar essa boa notícia para a sociedade agora até o meio de julho. Como é que está sendo o convencimento dos colegas que estão contra? O senhor, por exemplo, a gente tem aqui na região o Luiz Carlos Mota, que já se posicionou ao contrário à reforma. Olha, eu acho o seguinte, a reforma é inevitável. Nós temos agora o governo federal emitindo títulos da dívida pública para pagar contas do ano corrente. Quase 300 bilhões de rombos só em 2019. A emissão de títulos da dívida pública, você resolve o problema para esse ano. Você ganha um grande problema no futuro para o país, que é a chamada regra de ouro da lei do teto que o Temer aprovou no passado. Em cima disso, fica claro e evidente que uma reforma da presidência tem que ser aprovada. A que o governo enviou ao Congresso talvez não agrade a todo mundo. Então, provavelmente vão ter emendas suprimindo a aposentadoria rural, suprimindo a aposentadoria rural não, melhorando a aposentadoria rural dos trabalhadores e também o BPC. Isso dá um impacto de aproximadamente 150 bilhões. Mas a nossa proposta é chegar num número onde, de acordo com o Paulo Guedes, entre 900 bilhões a um trilhão de reais ao longo dos 10 anos para encher, ou menos, não mesvaziar o COAF do governo federal. A gente percebe que há um discurso do PSL, são dois discursos, em relação ao COAF, por exemplo. Um PSL que defende a manutenção do COAF no Ministério da Justiça e outro falando não, não tem muita importância, vai ficar no governo. Isso para vocês, o senhor que votou a favor da saída do COAF para o Ministério da Economia, como é que fica a base do governo? Qual é a sua avaliação? Olha, primeiro, o governo não tem base. E acho que isso muito é culpa do sistema político brasileiro hoje, por isso que eu defendo a reforma. Mas um governo que tem 50 e poucos deputados no partido do presidente, que é 10% da Câmara Federal, ele tem dificuldade de ter base. E esses 10% que é o PSL, todo dividido no seu discurso. Eu, particularmente, votei para que o COAF fique no Ministério da Justiça, ou me desculpe, na Economia, como é nos Estados Unidos deu certo, como é na Europa inteira deu certo, e como foi nos 20 anos de Fernando Henrique Lula e deu certo, ele descobriu a Lava Jato. O Ministério da Economia, 100% dos ministros da Economia ao longo dos últimos anos foram técnicos. O Ministério da Justiça não foi técnico. Na época do Fernando Henrique foi o Aloysio Nunes, que era um político. Na época do Lula foi o Tarso Genro, que é um político. Nós não podemos politizar o COAF. O COAF tem que estar na Central de Inteligência Brasileira, que é no Ministério da Economia, e por isso que eu defendi a finca, votaria de novo, não estou arrependido, e votei com a minha consciência de que estava votando naquilo que é melhor para o país. Obrigado, deputado. O Ministério da Economia 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 O Ministério da Economia